A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora o que derrubou para ele inicial? Mano, a gente tem dois tanques Mas a gente tem dois tanques Mas o que é isso? Mas o que é isso? Um exagerado Pra garantir o game O que é isso? Tem Sniper em jogo 430 Eu vou ficar no mid com o Sniper Que merda Tem nem como luckar ele Tem pula cara? Tem nem como luckar É engraçado ter isso Caraca, eles tão brigando pelos mid mesmo? Nossa, 3 mid É isso É isso Como é que escutou? Oi? Quero não, obrigado Tem 4 mid aqui A gente não quer pegar o... 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 A gente deve estar brigando A gente deve estar brigando lá Esse cara lá deve estar guerrinha Quem vai mid Tá mó guerrinha aqui mesmo Tá? O throw, o sniper e o helicóptero Pô meu Eu não vou usar meu rig nesse cara não E eu mandei meu super árvore dele Se vai barzinho O gerar o dele Se eu posso tirar o que eu posso tirar o que eu posso tirar Eu posso tirar o que eu posso tirar o que eu posso tirar Vou mostrar esse cara aqui eu quero morrer Olha eu tô sem vida Pra te ajudar Pera aí velho Eu tô merro mano Fica recuado Eu tô merro mano Fica recuada Lá e o sniper aqui Ó o sniper Olha o sniper Vai 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 Não vai mais no skill, não vai mais que isso, não vai, desculpa. Desculpa, desculpa. Calminha, desculpa aí, velho. Calminha, velho. Não, tranquilo, pô. Peguei ele ainda. Cara, gente boa. Cara, ninguém sabe jogar. É, pô. É nóis, é nóis. Daqui a pouco eu faço um quadro, né? Tá ligado que o late-game deles tá osso, né, feio? Tá. Pô, mano, toda hora eu tô dando miss nesse troll. Né? Esse troll aqui, toda hora eu tô dando miss. Ó, o Grin tá vindo. Tô achando que eu vou fazer um Shadow Blade, menor. Só pra... O quê? Só pra escape, fazer um Shadow Blade pra escape. Não, vai. Ah, é, tem dois no midi aqui comigo, hein. Tem um Peach, Peach Lorde. Peach e o troll. Ah lá, 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 vamos tentar pegar ele por cima. Deixa eu ficar com ele. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí, calma aí. Deixa ele avançar. Deixa ele avançar. Fica na folha ali, só toque na boa. Só toque na boa. Só toque na boa. Não, espera, 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 espera. É, porque o Pave tá vindo agora. Ele tá avançando agora. Ai, pode vir. Foi. Que isso? Que isso? Morrei. Isso aí, velho. Então só. Não dá aqui um deles não, velho. Ficaram no Soundbound. Soundbound. O bote é nosso. Demolio, demolio. Ah, o Santo Damien. Quando estiver precisando, eu vou ir. Ficar do Damien daqui direto, mano. Ficar do Damien daqui direto, mano. Meu Deus. Mano, olha a vida desse cara. Eu vou ir tanto. Eu vou matar esse cara aí. Vamos ver. Vai, boa. Nossa, olha a vida dele. Olha o Pit Lard aqui. Olha o Pit Lard aqui. Olha o Pit Lard aqui. Respeita meu irmão, respeita o tio, faz o favor, respeita o tio mano, faz, pô, pelo amor de Deus, 20 anos de curso aqui, meu irmão, eu to sem mana, velho. Porém, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, sim. Você vai, matou, consegue fazer o todo, vai vai matou, só mais um, só mais um, só mais um, boa! Uuuuuh Biiiish! Biiiish! Vai ali, vai ali Vai ali, vai ali Ali, eu tô pingando Uta escudo, escudo, escudo Vem vindo, vem vindo Vem vindo, tá bom Vem ali, eu hoje não é bem atrás Vem ali, hoje não é bem atrás Vem ali Vem ali, vim ali Vem ali, vim ali Vem ali, vim ali Não, olha só isso O campo, o campo, o campo, o campo que se fica Olha isso Vem ali Ah, que coisa Ah, que coisa Onde eu estou aqui Ah Miserável Nossa, ele lutou? O cara tá fazendo o P.D. aqui agora. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vamo. Vem cá, vamo. Os cara tá comendo a minha unha. Vai, vai. Não sei se eu tô deixado a B.D. não é, né? Mas tá o time todo aqui, só pra chegar no S.I.L.I.C. Chega pro trás do S.I.L.I.C. É, time todo dos caras, né? Dado ainda. Estelifting pode se separar dois por lado. O que é isso, meu nome é Alexandre Lange, meu nome. Você não quer liderar o primeiro inimigo. Eu tenho medo da centro. Queres animais? Não é que eu quei, né? Não é que eu cheguei de montazinho? Calma aí, né? Não é que eu quei Isso tá parado, cara Não corre mais não que o outro modo tu corre Não é onde tu corre mais do que o outro Se o Axe brincar ali no meio dos caras É nóis O cara tá indo O que? Se o Axe gritar no meio dos caras é nóis Se o Axe gritar no meio dos caras é nóis Se o Axe gritar no meio dos caras é nóis Se o Axe gritar no meio dos caras é nóis O pit é meu Ah, que isso? Mas quem disse que é teu, mano? Era meu, era meu Acho que gostou Eu morreu Vai faltar alguém Vem mim Vem mal a pessoa vai achar da boa aí Pra ele ter um válido escuro em tu Se o Axe gritar no meio dos caras é nóis Eu acho que não Eu acho que não Vai! Vai! Pega logo Não, pegou dois Pegaulating Pega logo Vai 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 Vá vai 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 cara, use o do do meu espírito lá mesmo O maldito chato, porque eu suspeitava que ele já tava na maldade, eu sabia que ele ia vir pra pegar aqui. Dei isolar o... puxar? Pegaram o que eu posso falar. Tá tão ranco, olha só. Ata um pôr. Ata um pôr. Sem mora. Olaque, bem! Tem a barum, né, mano. Tem mora pra OKS! Eu acho que vai. Naquim aqui, né. Darkフalleeviu ainda não tem uma bomba aí, ahah. Fala. A esquerda. Opa, piorado. bora, 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 sai, bora, sai, bora, sai caraca, esse maluco ta achando que é quem morreu uma vez, né não tem hora pra falar daqui não onde tem? quase, é caramba, tá escrito, mano aqui, que esse Snipe aqui, dando mole vai vir aquele, ó estando em água o que? o que? ah, mateus, qual é? ah, nem vem, nem vem, recura, tá eu vi, eu vi eu vi eu estou tentando atingir caraca, olha esse Snipe ainda não tá querendo tá na o Snipe ali, velho o que é 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 o que é que é que é que é que é que é o que é 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 ehhh taia uma faint o que, o que, o que é que é que é que é? ela espera ainda cara o que é mais curto Eu não sei o que é! Mas é o que é. Vivo em sua pressão! A força do inimigo a potável. Vivo em sua força do inimigo a atacar. Vivo em sua pressão! Ah, quase tem um vídeo aqui Não vai pra aí, velho Amor Animal HP Ai Deus, olha o meu HP Tô vendo, eu acabei de dar lequezinho do animal Ah não, podem ver aqui... Assim... E aí E aí Sacanagem Gó de sacanagem E aí E aí E aí Pode dar uma bunch aqui, ó E o cara, me deu uma TP Pode nada, vou fugir ali já mano, eu vou botar a maior coisa Eu vou Um, 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 um... Calma aí que fica parado, fica parado, fica parado, fica parado! Não vai pegar não, ó lá. Vou solar aquele otário lá, pra ver o que é. Vai lá, quero ver pra solar mesmo. E o toua? Vou solar nada, falou, falou, falou! Foi a parte de nós. Faleu! Tá, mano, tá ferendo! É verdade? Pathé, Honda! Não, mas capoeira do merda. Certo, contei que tu... Fico barra clássica. Ó, um, desastre, mantendo meuuyor. Olha quantos Ks tu já deu, Matheus. Quantos Ks... Caraca, KS! Não, eu queria jogar de merda. Não, eu não sabia o que é ele. Ah, é esse aqui, aqui, aqui! Esse prisioneiro mora aqui! Ó, vamo ver se ele vai matar. Vai, não matou! Já que eu assinei pra mim, né? Eu deveria ter matado agora. Caraca, moleque que vinha pro troço! Vou pegar ele pra dinheiro. P1, 2, 3, 3... Ai, moleque que é, sai que ele ficou! Não, não agafará! Ninguém está só morreu! Maravilhoso, mas... E aí... A... Ficou em volta! Bora dele, bora dele, bora dele! Bora dele, bora dele! Bora dele, bora dele! Nossa, travou tudo aqui agora, vem na mega-tefa, que lindo aí! Beleza! Ah não, ah não! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Vai desculpa, vai desculpa! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Ainda brincou tudo, que bom! Deve lembrar! GG, GG! Olha, que curta! Não me dá um KS ainda, a gente quer acabar a partida! A gente acabou batendo em meio a parede! O que é isso? Ó, mas é lógico, eu não sei o que é em vez de suporte, né? Doses! Toma! Sabe o que você bate em doses? Tchau!